Hoje acordei mais cedo De primeiro grau Tá com os amigos, tá se achando tal Toma cuidado pra não se dar mal Depois não vem falar que eu não te avisei Na hora que eu cansar eu te deixo de vez Toma cuidado que cê vira ex Eu te deixo de vez Hoje acordei mais cedo Abri o olho e olhei pro lado Não te vejo aqui Aí entrei em desespero Saí de casa apavorada Sem saber pra onde ir Depende ver a ligação Minha amiga me ligando Diz que achou sumido E tá bebendo no bar com os amigos Casei com cá Te acerro de primeiro grau Tá com os amigos, tá se achando tal Toma cuidado pra não se dar mal Depois não vem falar que eu não te avisei Na hora que eu cansar eu te deixo de vez Toma cuidado que cê vira ex E eu te deixo de vez Casei com cá Te acerro de primeiro grau Com os amigos, tá se achando tal Toma cuidado pra não se dar mal Depois não vem falar que eu não te avisei Na hora que eu cansar eu te deixo de vez Toma cuidado que cê vira ex E eu te deixo de vez Casei com cá Te acerro de primeiro grau Tchau 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 O que é isso?